Olá pessoas, vamos então a mais uma resenha de produto, né? Hoje temos esse protetor solar facial cor de base FPS30, ele possui 60 gramas, né? Em seu total, né? Ele vem com a proposta de disfarçar imperfeições da pele, textura leve e hidratante, efeito mate, né? E na embalagem ele vem colocando que ele é protetor solar cor de base, agora ele está disponível em três cores, que é claro, moreno claro e pele morena. Possui toque seco, uso diário, tonalizante não oleoso e esse que eu uso é para pele clara. Essa é a textura do produto, né? Ele é mais cremosinho, bem fácil de espalhar, mas você já percebe a diferença de cor do produto, né gente? E ele vem nesta campanha agora, da campanha 4 2018, que vale para outubro, novembro e dezembro, até final do ano, né? Ele está no valor de R$29,90 e o preço normal fora da promoção é R$42,90. Para 60 gramas de produto é válido, né? A quantidade versus o tipo do produto. Então agora a gente vai aos testes para vocês verem se vale a pena ou não adquirir esse produto. Bora lá! Tchau! 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 Olá, pessoas! Voltei depois de vários testes né? De várias tentativas de tudo recuperar produto. Já falei pra vocês em outro vídeo, eu já usei esse produto aqui, usei até acabar ele. Tem o lado bom e tem o lado ruim, não sei dizer se tem mais ruim do que bom ou bom do que ruim, então a gente vai tentar agora classificar pra tentar chegar no consenso. Começa pela questão da cor, vocês viram, até mostrei pra vocês, né, que deu diferença. Agora eu não tô usando o produto porque eu tive que sair e daí a gente tinha que corrigir a cor ou se não passar corretivo e como eu tava com pressa, eu tirei tudo e acabei colocando só corretivo com pó e tá assim, tá gente? Então pra não ter que fazer a correção, você acaba perdendo tempo que você ou faz a misturinha com aquele branquinho da Dalla, sabe, que você mistura e aplica no rosto ou se não você aplica normalmente o produto e vem com a esponjinha e com o corretivo mais claro iluminando pra dar esse destaque, essa diferença pra não ficar muito escuro na pele, porque como eu falei pra vocês, essa aqui é a cor clara e claro, vocês viram que ficou muito escuro pro tom da minha pele, na verdade o tom dele ficou muito parecido com essa base aqui que eu também já resenhei pra vocês, tem aqui no canal, tá, que é aquela shiny colors base matificante que também agora vem na versão com cores, tá, então a cor dela é muito parecida com essa cor aqui que eu fiz agora essa nova resenha pra vocês. Até a questão de textura, ela é parecida, só que essa daqui vocês lembram que eu não consigo construir camadas, eu apliquei uma vez, acabou, se eu tentar aplicar de novo a esfarela. Já essa daqui, por ela ser mais oleosa, tá, aqui ela diz toque seco, ela não tem toque seco, tá gente, ela fica bem oleosa, vocês viram aí no vídeo, ela não seca de secar assim, de ficar matificada na pele, de ficar aquela textura como se fosse uma base, então ela sempre fica com aquele aspecto grudentinho, sabe, você vai encostando, você sente que sai um pouco do produto e fica aquele aspecto de grudar na pele, né. Então, os lados negativos da coisa, em primeiro lugar a questão da cor, que ela não é clara, pra mim ela é uma cor média, tá, ou é um claro, média, não sei se tem essa classificação. Depois vem a questão da textura, que é que fala ser toque seco, ela não é toque seco. Terceiro lugar, ela vem em proteção solar FPS 30. Eu usei ela em dias de sol, dias bem quentes, eu vi que a questão de proteção, e também assim, eu celei com pó, tá gente, além de aplicar, eu apliquei um pó mais claro, pra também matificar, e não dar tanta aquela diferença, então a durabilidade dela com pó, sem pegar chuva, no caso, ela durou o dia todo, ela ficou bem assentadinha na pele. Então, nesse aspecto, eu concordo em aprovar ela, porque ela, nesse quesito, ela aguenta bem, sabe, e aqui é uma região muito quente e úmida, então deu super certo. Agora, eu pegando uma chuva, eu já não sei dizer pra vocês se vai ser a mesma coisa. Uso diário, protetor solar, FPS, então assim, o lado bom dela é que ela dura mesmo nesse aspecto, que nem na hora que eu apliquei a água, que ele escorreu, sem eu mexer, como qualquer outra, base, qualquer outro BB Cream, ele só saiu e escorreu a água. A partir do momento que eu toquei com papel, eu apliquei o dedo, aí ele começou a soltar a coloração, o produto, né, da pele. Então, isso acontece com a maioria dos produtos, então nesse quesito ele não é tão ruim assim. Só que assim, eu tenho pele oleosa, e essa textura oleosa, junto com a minha pele oleosa, fica mais aquele aspecto brilhoso na pele, e eu não gosto dessa textura, gente. Não sei você aí, se você tem pele seca, tem pele oleosa, eu sempre coloco pra vocês que a minha pele, na verdade, ela é mista, mas no calor ela tende a ficar mais oleosa. E eu, na minha pele, eu não gosto desse aspecto, tanto que eu passo muito pó pra selar, pra não ficar com esse aspecto brilhoso. Claro que no final do dia, depois de muitas horas, vai acontecer de dar esse brilho, essa coisa na pele, mas é porque também já se passou várias horas. Mas eu não gosto dessa sensação, e essa sensação de grudência, sabe? Claro que depois que eu selo com pó, ela já não acontece mais isso, até fica bem aveludadinho. Mas enquanto que ela tá só esse produto aqui na pele, ele fica com essa sensação, então eu não gosto disso. O que eu posso dar de consideração desse produto, tá? Eu já vi muita gente reprovando esse protetor com cor, tá? Eu não... tanto eu não reprovo, que eu comprei mais um. E o que eu tinha anterior, na versão que era a Universal, que não era... Só que na versão Universal... Na versão Universal, nossa, isso foi bem interessante. Na versão anterior, o tom claro que era pra ser Universal, ele era mais claro, então dava mais certo pro meu tom de pele. Agora, nessas versões de três cores, esse claro tá muito escuro. Então, anterior eu achei que era melhor o produto. Mas agora a textura dele, eu também percebi que parece que deu uma mudada. Ele ainda tá cremosinho, ele tá tipo monsizinho, só que ele tá mais fácil de passar na pele. Na outra versão que eu tinha, ele era mais empastado. Então, eu tinha muita dificuldade de passar com ele. Eu conseguia só passar com pincel. E agora, com a esponjinha, vocês viram que foi super fácil de passar. Então, e a esponjinha tava seca, ela não estava úmida, tá? Foi bem mais fácil de passar. Então, eu achei que a textura alterou, a cor alterou. Na verdade, alterou muita coisa do produto desde aquela versão pra essa nova agora. Então, assim, eu vou provar o produto. Porque é um produto que você pode usar dia a dia. Só que daí você vai ter as recomendações. Não pega chuva. Se você tem pele oleosa, eu acho bom você não comprar esse produto. Porque daí não vale a pena, tá? Porque você vai ter aquela sensação que eu falei de crudência, de pele oleosa. Então, você não vai gostar do resultado nele na pele. Então, não vai adiantar que você vai me xingar dizendo que o produto não é bom. Mas eu gosto porque ele é prático. Porque como ele já tem cor e tem fator de proteção, então fica mais fácil pra mim usar na pele, tá? Só que, como eu falei, agora nessa versão eu tenho que fazer as minhas manobras pra poder deixar ele mais claro. Ou usar corretivo. Alguma forma eu tenho que mexer nele. Porque se eu... Ou só se eu me bronzear mais, daí, né? Tipo, se eu ficar um pouco mais bronzeada, daí não vai ter problema. Porque vai ficar tudo uma coisa só. Mas, como eu sei que isso vai demorar. Aquela pessoa que não gosta muito de pegar um bronze. Eu vou ter que estar sempre mesclando, colocando algum pigmento claro nele. Pra poder usar corretivo pra poder usar ele. Porque senão vai ficar muito escuro na pele e vai dar muito contraste. Mas, assim... É um produto bom. Apesar de ter muitas coisas aqui que vocês viram que não deu certo na questão da reprovação. Eu gosto desse produto pelo que ele me oferece, sabe? A gente sabe que essas luzes normais, as luzes que a gente usa aqui pra gravações, que a gente usa do dia a dia, também fazem super mal pra nossa pele. Então, nesse ponto, eu acredito que ele tem uma boa proteção. Mas, se eu fosse pra escolher entre esse produto e aquele meu Renil, que eu já mostrei pra vocês, aquele da Avon, o Fator 50, eu prefiro aquele produto lá. Tipo, se eu tô muito na pressa ou eu não tenho tempo de ficar fazendo correção, eu prefiro aquele produto lá. E esse aqui daí fica pra segundo plano. Gente, como vocês sabem, tira na capinha, a gente compra e usa até o final, como eu fiz com o meu outro produto. Ele tem seus pontos negativos, tem seus pontos positivos, mas, assim no mais, eu aprovo ele porque ele... A função dele é proteção solar mesmo, tá? Vou continuar usando até acabar, apesar desses probleminhas que aconteceram aí no correr da... né? Dos testes. Então, era isso, pessoas. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever lá no meu canal, tá? Comentar se você já usou esse produto, se tem algum outro produto com protetor, com base que você gosta. Coloca lá que eu quero saber de vocês, como é que vocês usam esse produto, qual que vocês preferem, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau!